Não é compaginável, com os tempos atuais de consolidação das novas tecnologias, que as comunicações das entidades obrigadas tenham de ser introduzidas manualmente no sistema de gestão do TSEAP. Introduzir 18 mil registros implica um despendo enorme de recursos humanos, os quais podem ser afetos a tarefas de investigação. Estão a decorrer estudos também ao nível da Procuradoria-Geral para conseguir a aprovação de uma estratégia do Ministério Público em relação à recuperação de ativos, devendo assumir o TSEAP um papel de liderança. Na criminalidade económico-financeira é tão ou mais eficaz assegurar a perda de bens do que uma condenação em prisão. Por isso, é uma prioridade dinamizar e concretizar a recuperação de ativos, sendo este objetivo já está em fase adiantada de concretização. É necessário que os magistrados especializados nestas áreas consigam localizar os bens em tempo útil e antecipem a apreensão dos bens em data anterior à sua dissipação. Para que isso aconteça, é fundamental que o Gabinete de Recuperação de Ativos e o Gabinete de Administração de Bens se mobilizem e apoiem os magistrados do Ministério Público desta área especializada, bem como os demais que, por hora, não estão englobados no projeto. Ao mesmo tempo, é fundamental que seja encontrada uma estratégia que permita compatibilizar a celeridade dos inquéritos mais recentes e prioritários com a elaboração de espaço final nos inquéritos mais antigos. É necessário enunciar as razões determinantes dos atrasos em cada um dos inquéritos, por forma a poder ultrapassar as dificuldades, nomeadamente através de uma atuação pragmática e decisiva do Direto Adociado.